Boa tarde a todos, boa tarde doutora Dina, boa tarde doutora Carla, obrigado por estarem aqui hoje e queria também agradecer a todos que estão connosco a seguir-nos via Facebook, o nosso agradecimento e queria passar a palavra à doutora Dina. Olá, boa tarde doutor Arturo, boa tarde doutora Carla, boa tarde aos nossos ouvintes e aos nossos seguidores, estamos cá hoje para mais uma rúbrica de uma pausa para um café virtual, desta vez não é dia de São Martinho, portanto não há direito nem a Jorupilho, nem a Castanhas. Vamos então começar, hoje temos uma convidada muito especial que vem cá dar-nos o seu testemunho. Nesta rúbrica vamos falar sobre infertilidade e de acordo com a Associação Portuguesa de Infertilidade estima-se que em Portugal existam 15 a 20% de casais em idade produtiva, que dá cerca mais ou menos de 300 mil pessoas que sofrem de infertilidade. No entanto, calcula-se que exista uma porcentagem mais elevada de casos desconhecida, uma vez que nem todos procuram ajuda médica, portanto há uma tendência muitas vezes para ir deixando levar a situação. Temos connosco a doutora Carla Tomás, hoje grávida, muitos parabéns doutora Carla. Mas que se separou com este problema. Carla, seja muito bem-vinda e desde já agradecemos esta sua presença nesta rúbrica e o seu testemunho. Doutor Arturo, vou começar por si. Uma vez que é mestre também na especialidade de fertilidade e é pai, entre aspas, de muito bebê, o que significa que ajudou a transformar a vida de muitos casais e desta forma também a ajudar a dar um empurrãozinho na natalidade ou no aumento da natalidade. Começo por lhe perguntar quais são as causas principais de infertilidade e quais são os possíveis sinais de alerta mesmo antes de uma tentativa de engravidar. Muito bem. Deixa-me dizer-lhe uma coisa. A infertilidade divide-se em dois tipos de infertilidade. Infertilidade primária e infertilidade secundária. O que hoje vamos falar é a infertilidade primária, ou seja, a doutora Carla não tem filhos, portanto nunca teve filhos, portanto aí é uma infertilidade primária, mas eu tenho no meu currículo, que são 29 bebés nascidos até ao momento, tenho alguns casos, não muitos, de infertilidade secundária, ou seja, já tem um, dois, três filhos, não interessa, e quer engravidar e não consegue, portanto, mas já é mãe. E aí estamos a falar de uma infertilidade secundária. Neste caso, da doutora Carla é uma infertilidade primária, uma vez que nunca foi mãe. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Infertilidade é quando se está sem qualquer contraceptivo há mais de um ano e não consegue engravidar. Portanto, aí estamos perante um caso de infertilidade. Portanto, quando estamos há mais de um ano sem qualquer contraceptivo, como é óbvio, e não se consegue engravidar. Então estamos aqui perante um caso de infertilidade. Neste aspecto, pois, as causas são variadas. Desde causas fisiológicas e, portanto, o aparelho reprodutor não está capaz porque estruturalmente não está bem e, portanto, poderá ser uma infertilidade que não tem tratamento. Inclusive, pode haver causas cromossomáticas. E quero vos dizer que, havendo causas cromossomáticas, a medicina tradicional chinesa não faz absolutamente nada. Podemos controlar todo o aparelho reprodutor, colocá-lo todo a funcionar direitinho, mas se o problema é cromossomático, não há hipótese de resolver e aí terá que ser a medicina genética a resolver o problema. Eu tive um caso, que vos posso contar rapidamente, de uma mãe que trazia um caso destes, mas não sabíamos. Entretanto, fez-se um tratamento e, ao final de nove, dez meses, ela não estava a engravidar. No entanto, estava com uma ovulação impecável, com uma menstruação impecável, regular, tudo direitinho, sem dor, com uma menstruação em termos de quantidade e qualidade normais e ela não é engravidar. E depois, no fim de fazer um estudo genético, havia ali um problema cromossomático. Entretanto, ela fez tratamento, fez, portanto, depois teve que haver uma, creio que uma menstruação de ovócitos ou qualquer coisa assim e ela fez a sua gravidez normalíssima e hoje é mãe. Que, se calhar, se não tivesse feito o tratamento de medicina chinesa, provavelmente não seria dado o desequilíbrio que ela me trouxe. Mas, quando há um problema cromossomático, aí tem que haver outro tipo de abordagem. Podemos preparar a mãe para ser mãe para levar uma gravidez avante tranquila, porque foi o que aconteceu e ela hoje é mãe. Todavia, eu sozinho não consigo fazer isso. Portanto, tem que haver ali depois a ajuda da medicina convencional. Não é o caso. No entanto, em termos de medicina chinesa, há várias causas. Há o caso de uma deficiência da energia Jing, e aí estamos a falar quando há problemas de ovulação, ou de uma anovulação, portanto, a doente não ovula, ou uma ovulação má, de má qualidade. Portanto, como eu costumo a dizer, é brincar, quando os ovócitos saem pernetas e, portanto, não se consegue porque eles não estão bem. Em termos, muitas vezes, ou em quantidade ou em qualidade. E aí a medicina chinesa é fantástica. Eu tenho imensos casos para poder demonstrar essa validade. Por acaso, tenho o currículo que tenho em termos de infertilidade. Depois, existe o caso das senhoras que são obesas e a medicina chinesa diz que aí há um excesso de umidade e que pode haver ali a obstrução das trompas, neste caso. Esse caso também tem solução, mas tem que haver em muito momento a parte doente e um tratamento que, em termos de medicina chinesa, a estratégia terapêutica é transformar a umidade e, portanto, haver ali uma tonificação do baço, porque é o baço que vai transformar essa umidade. Portanto, tonificamos o baço no sentido de transformar essa umidade, podemos dar doente para fazer um tratamento de emagrecimento e, claro, que fazemos aquilo, aqui o que eu costumo fazer é regularizar. Eu agora vou falar, sim, um bocado caro, mas eu explico. Eu quando digo caro, eu procuro norma, não tenho esta abordagem assim, mas eu o que eu vou explicar que é para as pessoas terem noção daquilo que eu estou a falar. A medicina chinesa trata energia e a energia circula através de meridianos. O que é que são meridianos? Os meridianos são autostradas energéticas. Imaginemos as nossas veias onde passa sangue e, portanto, ali estamos a falar em meridianos, ali passa energia. Normalmente os meridianos são de cima a baixo, portanto circulam de cima para baixo ou de baixo para cima, dependendo do órgão em questão. E há um meridiano chamado chong mai, que é um meridiano que circula na horizontal ao nível do aparelho reprodutor. E, por norma, quando há infertilidade, este meridiano também não está bem. E não estando bem, o melhor é regularizá-lo, porque se houver dores menstruais, se houver problemas de ovulação, por desequilíbrio deste órgão, pelo menos equilibrando este órgão, sempre que a doente vem ter comigo, eu fico tranquilo que aquele órgão está em equilíbrio. Logo o aparelho reprodutor tem que estar em equilíbrio. Depois também há infertilidade por estase de sangue. E, portanto, por estase de sangue, muitas vezes aí o que é que aparece? Quando há estase de sangue, também há estase de energia. O sangue transporta energia, diz a medicina chinesa. E o que é que acontece nestes casos? Acontece formação de ovários poliquísticos, por exemplo. pode haver fibromas, portanto, tumores de sangue. Pode haver endometriose. Portanto, temos aqui várias causas de infertilidade. E depois pode haver também, eu estou a falar, tive aqui a MEO a resolver-me o meu problema de internet, que felizmente agora, por estar sempre a fazer neste local, esta live, o que me fico muito contente, porque houve quatro seres maravilhosos, seres humanos maravilhosos da MEO, que me conseguiram resolver o problema hoje, graças a Deus. Serão daí há pouquinho. Não tive tempo a ler, mas eu nesta área estou perfeitamente à vontade, e é uma questão de pôr a minha cabeça a trabalhar e as coisas chegam lá direitinhas e com credibilidade. Portanto, outro problema que pode acontecer é a deficiência da energia indo do rim. Portanto, deficiência, vamos começar primeiro, deficiência do rim. Pronto. O rim, e aí a medicina convencional valida que de facto, quando a energia do rim, quando o rim não está bem, poderemos estar inférteis. E até a medicina chinesa trata a energia com um conceito de relatividade, que é o conceito yin e o conceito yang. Muito bem. Se nós tivermos uma deficiência de energia in, estamos a falar, normalmente isto acontece em, eu estou a dizer normalmente, não quero dizer que haja exceções, mas por norma, uma deficiência de energia in é quando estamos perante uma futura mãe, uma potencial mãe, para sermos mais corretos, com uma idade avançada. Portanto, nós quando há menopausa, afrontamentos, todos os sintomas de menopausa, estamos a falar de uma deficiência de energia in do rim. Portanto, quando nós temos uma infertilidade por deficiência de energia in, estamos a falar, por norma, uma doente que já tem uma idade avançada. Não quer dizer, por exemplo, estou-vos a dar um exemplo, não quer dizer que isto aconteça frequentemente, mas acontece, por exemplo, uma miúda, novita, 10, 8, 9, 10 anos, que trabalhou imenso, trabalho árduo, na agricultura, por exemplo, fez grandes esforços nesta idade. Se calhar aos 20 e poucos anos, 30 anos, está com uma deficiência in e, no entanto, ainda está com uma idade muito jovem. No entanto, ela gastou muita energia lá atrás enquanto jovem e agora apresenta-se com uma deficiência de energia in e não tem nada a ver a idade dela, portanto, cada caso é um caso. Também pode haver deficiência de energia yang. O que é que quer dizer isto? Yang é in em matéria, estamos a falar em matéria, eu costumo a dar um exemplo, uma fogueira, imaginemos in é a lenha e o calor da fogueira é yang. Portanto, quando há uma deficiência de energia yang do rim, estamos a falar numa doente que, por norma, tem uma temperatura basal muito baixa. Os livros de medicina tradicional chinesa muitas vezes dão o paralelismo que se uma galinha não aquecer bem os ovos, os pintos não nascem. Tem que haver temperatura para que haja desenvolvimento do ovócito e então, neste caso, muitas vezes quando há temperaturas muito baixas e existem e aparece com muita frequência infertilidade por deficiência de energia yang, a doente não consegue engravidar porque são temperaturas, eu já apanhei temperaturas de 35 graus, temperaturas basais de 35 graus e essa temperatura tem que subir. E aquilo que me apraz dizer é isto, em termos de causas de medicina chinesa. Diga, doutora Dina. Porque depois, não me leva mal, deixe-me só aqui dar aqui um. Depois também existe por bloqueio da energia do fígado, também pode haver infertilidade por bloqueio da energia do fígado. E muitas vezes estes bloqueios podem ser provocados pela emoção, também acontece às vezes. A ambição desmedida de ser mãe, os nervos à flor da pele bloqueiam a energia do fígado e, por sua vez, quem rege o aparelho reprodutor é o fígado e, portanto, temos aqui um problema que acontece por bloqueio da energia do fígado. E, agora sim, temos as causas todas à luz da medicina tradicional chinesa da infertilidade. E, com isto, também nos resumiu mais ou menos os alertas ou os sinais, mesmo muito antes de uma mulher querer engravidar, não é? Portanto, no fundo, acabou por nos descrever alguns sintomas. Respondi logo um porradão de perguntas numa só virada. Exatamente. Ok. Sou eu e o professor Marcelo, com os seus polícias, que ele dá sempre cabo daquilo tudo. Ok, vamos continuar. Deixe-me só aqui dar voz aos nossos ouvintes, doutora Dina. A minha conterrânea Lucília diz, adoro, um grande beijinho. Obrigado. O nosso leal ouvinte, Vítor Batista, diz, boa tarde, doutor Arthur, doutora Dina e doutora Carla. Vamos a mais um bom programa. Obrigado. A nossa Helena Martins, a minha doente de Castelo Branco, boa tarde aos três. Obrigado, doutora Helena. O doutor António Ferreira Gomes também é um doente de Viseu. Boa tarde, com muito sucesso. Obrigado, doutor Gomes. Espero que nos estejam a ver e a ouvir bem. Digam-nos alguma coisa. Entrem, por favor, na nossa conversa, que é sempre agradável termos aqui uma conversa em que há muitos intervenientes. Obrigado a todos. Diga, doutora Dina, agora é tudo seu. A palavra é toda sua. Ok. Agora, agora ia falar, ia fazer uma pergunta à doutora Carla e queria lhe perguntar, doutora, como e porquê que recorreu ao doutor Arthur? Neste caso, como é que chega à medicina tradicional chinesa? Olá, boa tarde a todos os presentes. Então, eu cheguei à doutora Artura, também pela minha cunhada, foi a informação que ela também me tinha dado, para eu ir, para ver o que é que poderíamos fazer. Isto porque também tinha alguns problemas além da coluna. Também era a situação da infertilidade dos ovócitos que estarem muito baixos. E então foi através da Alice que eu dei início a conhecer o doutor Arthur e a estar lá até hoje. Tem sido uma grande ajuda, sem dúvida, e estou muito grata por tudo o que tem feito por mim. E foi assim que aconteceu. Sim, mas a Carla recorre ao doutor Arthur em determinada altura porque teve alguma situação menos boa na sua vida que a levou a recorrer, não é? Portanto, e... Naquele momento, várias situações, onde eu depois coloquei várias questões. Uma delas, realmente, era a nível da infertilidade e era a nível da saúde, ou seja, do desequilíbrio com que eu estava naquele momento. Tanto a nível físico como a nível emocional. De um acidente que eu tinha tido e então precisava dali de uma ajuda com a medicina chinesa que tem sido espetacular e ainda mais nesta fase agora em que estou grávida. Tem-me ajudado imenso, aliviado. As dores que eu tinha a nível da coluna cervical era terrível e tem-me sentido muito bem. E está tudo a correr bem e a necessita muito grata mesmo por todos estes bocadinhos que têm-me ajudado muito, muito mesmo. A doutora Carla falou aí que, há pouco, que tinha muitas dores na coluna, portanto, presumo que tenha sido do seu acidente. Sim, foi do acidente que tive. Depois, entretanto, naquele espaço de tempo que eu depois me dirigia à clínica do doutor Artura, tinha tido mais dois outros acidentes que alterou completamente o meu sistema. Ou seja, eu estava completamente desequilibrada, digamos assim. A nível da minha estrutura não estava em condições e foi aí que eu recorriu e, através dos tratamentos do doutor Artura, me ajudou muito. E lá está, como ele sempre diz, temos que ir por fases. Primeiro, temos que tratar da quinta, ou seja, para depois termos uma boa estrutura, para que as coisas comecem depois a florir. E foi o que aconteceu, sem dúvida. Por isso, nós não podemos nunca desanimar nem desmotivar e tem que ser sempre tudo por fases. Um passo de cada vez, para depois lá chegarmos da melhor maneira. E é o que me está a acontecer, neste momento, sem dúvida, que é maravilhoso. Então, vamos aqui fazer um resumo. A Carla recorre ao doutor Artur por causa da sua situação do acidente, ou dos vários acidentes, não é? Portanto, o que sei, tinha vários problemas físicos ao nível da coluna, correto? Sim, correto. Também emocionais, porque tinha ficado, de alguma forma, também traumatizada com toda esta situação. E pede ao doutor Artur, nessa altura, ou pergunte ao doutor Artur, porque já tinha conhecimento, será assim? Já tinha conhecimento? Sim, já tinha conhecimento também. Depois perguntei da minha situação, o que é que poderíamos fazer. Fala que era a melhor maneira para trabalhar também a minha parte, para conseguir depois engravidar. Naquele momento, não estava a contar que fosse rápido. Estava naquela que fosse um bocadinho mais tarde, mas tudo aconteceu naquele momento que teve que acontecer. Então, já estava, então, tudo mais estabilizado. E sem contar, pronto. Já tenho aqui o meu bebé. Já estou... Já está muito feliz, muito feliz. E quase pronta a receber esse bebê, esse bebê, esse rapaz que aí vem, não é? É verdade. Oh, Carla, é engraçado... É prenda de Natal, é prenda de Natal. É prenda de Natal, é verdade. E mais, parece que o doutor Artur até lhe já tinha dito que era um rapaz antes da Carla saber. Ah, já sabe disso, já sabe disso. É engraçado porque, pronto, quando eu depois fui fazer realmente a eco, porque antes disso eu ainda estava na dúvida, será que estou mesmo grávida? Será que o que é que está aqui a passar? Ou seja, o organismo começou logo a dar sinais. Isto porque quando nós começamos a iniciar o tratamento, foi com esta parte do confinamento. Ou seja, nós já não poderíamos estar a ter as consultas presenciais. E eu assim, pronto, até agora. E eu disse assim, pronto, deixamos fluir as coisas e vamos ver o que é que vai acontecer. Entretanto, o doutor depois começou a fazer a telemedicina e foi através disso que depois eu disse-lhe, oh doutor, há aqui qualquer coisa? E ele disse, vamos começar a fazer este tratamento. Passava uns dias e eu disse, mas isto está aqui qualquer coisa que não está ao normal. E eu assim, mas ainda fiquei muito na minha dúvida, mas lá está, o povo vem nos dando tantos sinais que nós naqueles momentos, a ansiedade é tanta e a ver realmente se será a verdade, será que está a acontecer? Ficamos sempre um bocadinho nas dúvidas. Até que depois quando eu fui fazer realmente o teste e deu positivo e depois mais tarde quando fui fazer a ECO, o doutor só me disse assim, tu já sabe o que é que vai ser? Eu disse, não sei. E ele disse-me logo, vai ser um rapaz, mas quando você depois souber, diga-me. E foi, e realmente na ECO estava bem explícito, aliás em todas elas, estava bem explícito que era um rapaz e foi fantástico, sem dúvida nenhuma, porque logo, sem ele saber, deu-me logo esta informação assim, com a senhora fica logo assim maravilhada, porque é muito bom. São momentos únicos e é bom termos pessoas assim que também nos têm ajudado imenso em todas estas situações que nós atravessamos na nossa vida. É excelente. E estou muito grata ao doutor por isto tudo. Ó Carla, eu acho que aqui há uma coisa muito relevante que é de mencionar, não é? Carla, recorre ao doutor Arthur por, não só pela infertilidade, mas por outros motivos. Mas como o doutor já aqui focou muitas vezes, quando um doente entra no seu consultório ou na sua clínica para fazer um tratamento, ele trata o doente num todo. Portanto, estou a mentir, doutor. Não, eu estou calado, depois queria abordar tudo o que a doutora Carla disse. Acho que há coisas... Já chegamos lá. E, portanto, eu acho que quando a Carla, entretanto, começa a fazer o tratamento de fertilidade, já tinha meio caminho andado, porque o doutor já tinha feito... Já tinha começado a tratar da quinta, não é? Tirar as ervas de minhas que andavam lá de jeito... De forma a que pudesse a quinta ficar completamente limpa, não é? Muito obrigada. O que foi dito era que era praticamente impossível que conseguiria apenas por doação dos ovócitos. E eu, naquele momento, eu não disse mais nada. A doutora depois disse-me, ah, depois se penso bem, depois diga-me alguma coisa. E foi naqueles momentos que eu disse assim, entregam o que tiver que ser, há de ser, no momento certo. E depois foi aí que, pronto, o doutor Arthur fez o trabalho dele, com os tratamentos que eu fiz. E lá está, num curto tempo, as coisas acontecem, mas por isso, realmente, a estrutura tem que estar bem solidificada, não é? Não floresce. É o que ele diz sempre e faz todo o sentido. Se nós não estivermos bem, o resto também não acontece. Não está. E foi a partir daí que as coisas todas começaram a fluir. Ok. Vou então agora passar ao doutor Arthur e vou pedir ao doutor Arthur que nos fale do caso da doutora Carla e da forma como pôr tornar o sonho desta mulher numa realidade tão feliz. Está bem. Deixe-me, antes de mais, dar aqui a voz a uma doente e uma doente minha que eu acompanho desde França por telemedicina que um dia, se calhar, quem sabe, poderá também estar aqui connosco numa pausa para o café virtual que é a enfermeira Ana de Oliveira Tomás. Boa tarde, França. Estou a ouvir muito bem e depois mais abaixo ela diz e tudo bom para a Carla. Obrigada, realmente. Depois a Marina Gautier que já cá esteve com o seu Martim diz boa tarde a todos os presentes. Mais um excelente exemplo do trabalho do doutor Arthur. E depois abaixo também diz comigo também não se enganou. desde o início dizia de ser rapaz e cá está o Martim. É verdade, é verdade. E o Martim já cá esteve numa pausa para um café virtual. Exatamente, exatamente. Pronto, vamos começar se quiser por aqui. Em termos, um bom praticante de medicina chinesa consegue, eu nunca errei o sexo de um bebé de nenhuma parturiante que esteve a tratar-se comigo. Portanto, antes das ecos elas já sabem o que é que têm. Portanto, quando vou fazer eco é só mesmo para confirmar a minha informação. E como até agora ainda não errei um, portanto a coisa está a correr. A doutora Carla quando chegou aqui, ela como disse, e deixo-lhe aqui fazer uma resenha rápida, ela disse que vem através da cunhada. A cunhada também tinha um caso complexo. Curiosamente chegou a Rádio Renascença, a RFM, chegou-nos a entrevistar com o caso dela, porque ela tem um útero de idelfo, o que é isto? Um útero de idelfo é um útero duplo e tinham-lhe dito aos 18 anos de idade que ela não conseguia engravidar. E ela aparece-me com o problema de um ombro e depois como eu faço uma consulta da ponta do cabelo à ponta da unha do pé, se passámos por aqui ela disse-me isso e eu disse, olha, eu vou-lhe tratar o ombro e você não me paga mais por isso. Eu vou-lhe pondo aqui o seu aparelho de reprodutor no ponto e quando você quiser, diz-me no fim do ombro tratado, se quer continuar para bingo ou ficamos mesmo pelo ombro. Ai, nem penso nisso, ficamos, não, trate lá o ombro só e se quiser ir tratando o aparelho de reprodutor está bem, mas o que eu quero é o ombro tratado. Pronto. E quando chegámos ao fim, disse-me, olha, o ombro está tratado, ficamos aqui ou avançamos? Ai, estive a falar e tal, lá em casa e isto é para continuar. Dois meses depois estava grávida com o meu primeiro bebê masculino, macho. Portanto, o meu primeiro bebê em carregal de sal. Portanto, e ela depois fala com a doutora Carla e falando agora da doutora Carla, a doutora Carla aparece-me com um quadro de dor complexo devido aos acidentes que teve. A parte emocional também não estava muito boa porque quem sofria tanta dor não podia andar bem psicologicamente, porque havia ali um quadro generalizado. E onde é que dói? Dói-me tudo. Mas os dedos da mão não estavam partidos, não é? Porque dói aqui, dói aqui o dedo é que está partido. Mas não, os dedos estavam bem e ela tinha de facto uma dor generalizada. E eu disse, olha, primeiro deixe-me tratar aqui o grosso da questão, pô-la psicologicamente bem, tirar-lhe as dores. No entanto, eu não vou esquecendo que ao longo deste processo eu vou-lhe também tratando a sua parte do seu aparelho de reprodutor. Todavia o meu foco vai ser a nível de dor e emocional. E como ela diz e vem, nós vamos de grau a degrau, mas você vai lutando mês após mês o meu trabalho e você vai vendo que de facto ganha saúde. Porque eu costumo dizer que eu não consigo olhar para a infertilidade pura e dura só para ali. Quando a parte emocional não está bem, quando a parte gástrica não está bem, quando... Quer dizer, qualquer coisa que não está bem. Então eu só limpo metade da quinta, a outra metade fica cheia de silva. Não me parece correto, porque se houver um problema de infertilidade, aquele corpo está infértil porque se calhar há um desequilíbrio... Indirétil. Muitas vezes geral, quer dizer, porque depois o problema é que este desequilíbrio não começou ontem. É que se começou ontem o desequilíbrio está, digamos, limitado a um órgão. E portanto tratamos o órgão de estar resolvido. E rapidamente, eu tenho um caso, nos meus 29 bebés nascidos, eu tive um caso em que um mês depois engravidou. Mas esse era um caso de um desequilíbrio recente. Mas muitas vezes estes desequilíbrios duram muitas vezes décadas. E quando é décadas, o desequilíbrio de um órgão foi, digamos, passado para outro órgão, passado para outro órgão e quando damos conta, há um desequilíbrio quase global daquele ser humano, em termos energéticos. E muitas vezes um desequilíbrio que dura, muitas vezes, com muitos anos, também não se trata num mês ou dois. Portanto, antes de mais, eu costumo dizer, sempre no primeiro dia, e normalmente nos primeiros minutos da consulta, que você está disponível psicologicamente, e não só, mas psicologicamente, para fazermos um tratamento que pode durar dois anos. Dizendo que o meu doente que mais tempo me durou foi 11 meses de tratamento. Não, 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 eu quero é ser mãe, o resto é conversa. Pronto, ok, vamos embora. E por norma, eu estas coisas gosto de ir pedindo, ao longo do tratamento, que se vão fazendo ecografias, para eu aferir o meu trabalho e para que o meu doente também consiga aferir o meu trabalho. Porque ele vai aferir o meu trabalho, porque normalmente uma doente infértil tem problemas menstruais, ou tem, ou a menstruação não é regular, ou a menstruação é, portanto, o período é escasso, ou é muito abundante, ou a cor em vez de ser vermelha é cor de vinho, ou é cor de café, ou tem muita dor, ou tem dores de cabeça, ou há vómitos. Quer dizer, há aqui um quadro de anormalidade, porque o normal de uma mulher na idade fértil é ter uma menstruação regular, 3 a 5 dias de período, 28 dias de ciclo, mais 5, menos 5, e sem dor, com a cor do sangue vermelho vivo, sem quadros. Isto é o normal, o ideal, mas é possível chegar a este ideal mesmo se eu estiver completamente em desequilíbrio. É possível conseguir que este paciente consiga atingir essa normalidade. E a doutora Carla está aí, e sabe, por ela própria, que isso é possível. Sem dúvida. Não é? O caso da doutora Carla era, para além disso tudo, depois tinham o problema menstrual e o problema de ovulação, que ovulava com má qualidade e poucos ovócitos. Portanto, a qualidade era fraca e a quantidade também era fraca, por isso é que ela não é engravidada. E quando isto acontece, nós temos que ir tonificar a energia mais importante que nós temos no nosso corpo. E isso demora tempo, porque temos que ir à energia mais importante, à energia de Jing. E portanto, isso demora tempo. Mas é possível. Portanto, é possível que a doutora Carla está gravidíssima e tenho vários casos desses. Tenho vários casos desses. Eu tenho, eu costumo falar de um caso que eu tive, de uma doente minha, que curiosamente também teve um bebê macho, que me apareceu, foi muito giro, por questões éticas, porque não pedi autorização a ela, não vou falar em nomes, mas ela apareceu-me uma vez em São Pedro do Sul para fazer uma consulta, 40 anos de idade, para eu fazer tratamento, porque ela passava, mas ela só me disse isto uma hora, quase e meia, duas de consulta. Já era um pai, nove e tal da noite, que ela diz-me que ia fazer uma fibra, fertilização in vitro, 15 dias depois. Depois, uma inseminação 15 dias depois. E eu disse, olha, mas eu não sei fazer milagres. Quer dizer, como é que eu consigo prepará-la em 15 dias? Algo que você já tentou, tentou, tentou e está sempre a correr mal. Se está sempre a correr mal, eu nem em 15 dias não consigo fazer isto, mas é mais que a sua idade. Portanto, olha, eu, como não fiz esta consulta, tudo bem, eu não lhe levo um cêntimo só para eu não estar com a minha consciência pesada. Mas eu não consigo fazer isto, você faça a sua... Mas eu não me vou meter nisso porque depois corre mal, você vai dizer que o meu tratamento não presta. Nem pensar nisso. E ela, passado meio ano, aparece-me em visão. E disse-me, olha, eu já fui, eu uma vez estive numa consulta sua e eu tenho uma memória fotográfica espantosa, e se eu por acaso sei o que é que você aqui está a fazer, porque lembro-me do seu caso. Então e agora? Está disponível? Completamente. Estou aqui, resolvo o problema, estou aqui, não quero saber. E aquela alminha teve, eu costumo dizer, ela pôs-se em cima da prancha e deixou-me trabalhar tranquilo. Olhe, preciso de uma ecografia? Ela fazia a ecografia, mostrar, tal, 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 tal. Nove meses depois estava grávida, dezoito meses depois do primeiro nasceu um António. Porque depois, eu tento acompanhar, porque a primeira fase do tratamento é tentar tornar uma doente infértil, fértil. A segunda fase é evitar o aborto. Porque normalmente, neste tipo de pacientes, o aborto é, portanto, a probabilidade de aborto é muito maior, exatamente pela causa da infertilidade. O caso da doutora Carla foi muito giro, porque ela, quando houve o confinamento, até eu ia agora? O que é que eu fiz aqui? Ia agora? Tenha lá calma que a gente resolve isto de outra maneira. E o que é que eu fiz? Fiz, quando ela contei essa parte, eu fiz simulação ovariana via homeopática. E ela depois, passado pouco tempo, estava-me a dizer que já estava grávida. Portanto, eu, para mim, no meu coração, acho que o filho da doutora Carla é o meu bebê do confinamento. O que é que surgiu mesmo nesse momento? Eu recordo-me, eu recordo-me, porque nós estávamos, estávamos já em alto mar no tratamento. Portanto, o tratamento já estava, já estava avançado e, de repente, ela fica sem tratamento. E agora? O que é que eu faço? Não é? Porque eu também ponho-me na pele dela quieta. Eu fiz este investimento todo e agora estou aqui. Pronto, e eu tentei resolver o problema por outro lado e, felizmente, vamos ter uma prenda. Vamos, porque eu também me considero que vou ter uma grande prenda de Natal. Deixe-me só aqui de falar. Tenho aqui também o mês doente, Tânia Isabel, que diz olá a todos. Que boa companhia a caminho de casa. Sou doente do doutor Arthur. Procurei-o na sequência de doença oncológica, que já ultrapassei com enorme sucesso, graças também ao acompanhamento do doutor Arthur. Este tema de hoje cativa-me de uma forma particular e não tenho dúvidas nenhumas que serei mais um caso de sucesso do doutor Arthur, nesta área, infertilidade. Que se calhar não é, ainda não sei porque ainda vou ver este caso. Aguardo ansiosamente, disponibilidade para tratar a minha quinta. Quando estiverem em Viseu, lá nos vamos encontrar e vamos tratar desse caso. O doutor António Gomes, volto outra vez à conversa, tenho conhecimento desse caso. O António está um grande malandreco. Ah, pois é, pois é. O doutor António Gomes conhece este caso. E está-me a dizer que esse bebê está um grande malandreco e esse bebê também já foi meu doente por telemedicina, curiosamente. Um cumprimento à mãe do António, António. Obrigado, doutor António Gomes, exatamente por nos dizer que ele está a traquina. E isso é sinal que há saúde nele e ainda bem que sim. Doutora Dina, a palavra é sua. Muito obrigada. Fiquei bastante esclarecida, espero que os nossos ouvintes também. E que façam perguntas, façam através do nosso direto, se têm alguma dúvida daquilo que o doutor Artur, portanto, explicou. Não se escusem de perguntar. Vamos então continuar. Doutora, sabemos que os tratamentos da medicina convencional para tratamento da infertilidade, embora com alguma taxa de sucesso consoante o tipo de infertilidade, têm muitos efeitos adversos, tais como dor de cabeça, desconforto armário, alteração de humor, dependência, por vezes uma sensação de cansaço exagerado, são distúrbios digestivos, náuseas, obstipação, gás intestinais, distensão abdominal, edemas ligeiros, e ainda há efeitos adversos mais raros, que são alterações na visão e outros em casos relacionados com a síndrome da hiperestimulação ovária, ovárica, portanto, são dores pélvicas moderadas, intensas, distensão abdominal, edemas acentuados, vómitos e disponeia. Com tudo a estes sintomas, esta panóplia de sintomas na pesquisa que eu fiz, eu ia me perguntar se no tratamento da medicina tradicional chinesa e também da homeopática, estes efeitos adversos prevalecem ou não existem sequer? Deixa-me dizer-lhe uma coisa, eu normalmente, quando existe tratamento específico, eu normalmente, portanto, em que há, digamos aqui, a prática da medicina integrativa, isto é, eu estou por trás a preparar o terreno para depois vir a medicina convencional fazer o seu trabalho e fazê-lo com sucesso, e eu normalmente, e depois queria aqui dizer outra coisa, mas já lá vou, e normalmente eu digo à doente que fale com o seu médico e que não faça uma grande estimulação, porque se calhar você não precisa, uma grande estimulação. E portanto, por norma, não me tem acontecido doentes meus que precisem fazer depois tratamento integrativo com medicina convencional, estes doentes eu não os vejo com problemas de hiperstimulação, com estes efeitos todos que esteve aqui a descrever, não os vejo com isso. Porque por norma, voltamos àquilo que a doutora Carla disse, como eu estou a tratar o terreno todo, quando há um ataque devido a um efeito secundário do medicamento, o nosso organismo está forte e reage a esse efeito secundário, e não acontece grande coisa. Temos o caso, e nós já falámos sobre isso, quando falámos com a doutora Isabel no caso do cancro e com a Sandra, se eu tiver um, o meu corpo se estiver forte, se estiver em equilíbrio, os efeitos secundários da quimioterapia não se fazem sentir, aqui acaba por ser um bocado igual. Portanto, se o meu corpo estiver em equilíbrio, quando eu estou perante um tratamento que me poderá provocar alguns efeitos secundários, eles poderão surgir de forma muito leve ou nem surgir. Portanto, não consigo relatar isso, porque não tenho visto isso nas minhas doentes. Eu estava há pouco aqui a gaguejar, porque estava-me a lembrar, dar-vos um exemplo, porque acho que estes exemplos às vezes são importantes, são exemplos do nosso dia-a-dia clínico, e isso para mim é o mais importante do que estarmos aqui com grandes conversas, mas eu dizia isso hoje num comentário sobre depressão. Aquilo que me interessa é o trabalho que eu desenvolvo no meu doente, e esse trabalho fala mais alto que qualquer coisa. E o que eu quero dizer com isto é o seguinte, o meu primeiro caso de sucesso em infertilidade, eu nunca me esqueço deste caso. Eu na altura trabalhava até às 500 da noite, e na altura ela surge, eu costumo, em casos complexos, eu meto-os todos para o fim do meu dia de trabalho, para eu estar tranquilo e não estar a pensar em mais nada, e o gabinete estava quentíssimo, porque teve o aquecimento todo o dia ligado. E aquela criatura, quando foi fazer o primeiro tratamento, o corpo dela era mármore, completamente mármore. A pessoa tocava em qualquer sítio, mármore, completamente gelada, aquela mulher. Só para vos dizer que esta senhora, antes de eu existir na vida dela, ela tinha feito 5 fibos falhados, a 5 mil euros cada uma. Esta senhora fez tratamento com a medicina tradicional chinesa, e quando eu lhe disse, pode fazer fibo à vontade que vai engravidar, teve a sua bebê. Primeira, 11 meses de tratamento. E depois eu disse-lhe, portanto, depois acompanhei o tratamento todo até a bebê sair, e depois quando ela saiu, eu disse-lhe, até agora, vamos preparar o segundo. Nossa, é maluco, não quero nada disso. Deixa-me tratar. E 3 anos, ou 2 ou 3 anos depois, surge-me de novo, e eu quero que lá em casa percebam o que é que vai ser dito a partir de agora. Que é, ela fez 11 meses e quando foi feita a primeira fertilização in vitro, ela engravidou. e foi preciso 11 meses de tratamento. Dois anos depois, surge-me outra vez, e agora eu quero que pensem, três meses depois eu pedi-lhe para fazer uma nova fertilização e engravida pela segunda vez. Nova menina. portanto, da primeira vez foi preciso 11 meses de tratamento, a segunda vez, dois ou três anos depois, três meses de tratamento em gravida. Porquê? Porque o grande desequilíbrio dela estava tratado lá atrás em 11 meses de tratamento. As pessoas muitas vezes não têm noção do que é isso. O que eu estou a dizer é que aquele desequilíbrio, mesmo que ela desistisse de ser mãe, aquele desequilíbrio iria-lhe provocar outros problemas ginecológicos futuros, quando fosse mais velha. E ali ficou resolvido. Portanto, ela fez cinco fertilizações evitro sem sucesso, e depois com o meu acompanhamento fez duas com sucesso. Isto que é preciso dizer. E isto não é, ai, conversa, não, 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 isto são factos. Existe a pessoa, as crianças, crianças que agora já são, já são tinejas, mas isto é o que aconteceu. Muito bem. Oh, doutor, eu não sei se a Carla queria aqui expressar mais alguma coisa, dizer-nos mais alguma coisa sobre o tratamento, ou até sobre o facto de falar com as pessoas. Quando engravidou, é bem certo que estamos em tempos difíceis e que neste momento não há muito convívio, mas de certa forma deve continuar a manter os seus contactos. A doutora Carla, quando expressou a sua alegria, com certeza que o fez perante os seus amigos, conhecidos, perante a sua entidade patronal, disse que tinha feito o tratamento na medicina tradicional chinesa para engravidar, qual foi a reação das pessoas? É assim, pronto, também não falei com muita gente, mas com as poucas pessoas que eu falei, ficaram felizes, sem dúvida nenhuma, e que, pronto, gostaram, até porque houve pessoas amigas, que tinham outras amigas, com alguns problemas também de infestabilidade, e que disseram depois que também queriam falar também com o doutor Arthur, para também conseguirem fazer o tratamento e conseguirem também engravidar. A entidade patronal, não falei do caso, pronto, simplesmente falei que estava grávida, porque também estava lá, entrei, tinha entrado há pouco tempo, ou seja, foi tudo junto, foi o confinamento, foi ter um... O desconfinamento. Exatamente. E depois entrou nessa nova entidade patronal. Exatamente. e depois passar logo um tempo. Então, saber que estava grávida. E eu, ok, vamos com calma. Depois, claro que, os informei acerca disso, correu tudo muito bem, tem corrido. E claro que, houve muitas pessoas que ficaram interessadas em conhecer o doutor Arthur, e por isso é que eu também disse que é sempre bom estas partilhas, porque as pessoas também acabam por ter outra informação. e conhecer melhor também o doutor Arthur e, eu quero ir dar continuidade a estes tratamentos, porque se elas também assim desejam, como eu também desejava, não é? E cá estou feliz, elas também irão conseguir. Não sei o que eu digo, mas tem que ser tudo mesmo por etapas e com muita força de vontade, sem dúvida, que é o principal. E confiança. E confiança. E confiança. E isso é mais importante neste e em todos. Mas este é um tratamento que tem que ser visto a longo prazo. Não se consegue fazer um tratamento e engravidar amanhã. Sim. Isso nem vale a pena pensar nisso. Quando vejo pessoas destas, digo logo, olha, não faça isso, porque vai gastar dinheiro e depois é pena estar a gastar esse dinheiro. Porque aquilo que me interessa são casos em que eu tenha sucesso. Casos para experimentar, eu costumo dizer, olha, se é para fazer experiências, faça com outros colegas. Porque depois eu não me sinto bem e, portanto, é melhor ficar assim. Porque, pronto, essa é a minha parte humana e honesta que eu tenho. Eu gostava também de dizer aqui outra coisa que vem aqui a talho de foice, como se diz na gíria, que há duas coisas que nós ainda não falámos e eu queria aqui tocar, que é o meu tratamento não se limita a tornar um doente fértil, infértil, fértil, não se limita a dar qualidade de vida ao doente ao longo desta viagem maravilhosa de nove meses enquanto grávida, não é? Mas depois vai para além disso. Ou seja, eu quero garantir, e a doutora Carla sabe isso que eu já falei sobre isso e eu falo isso normalmente pelo sexto, sétimo mês, que é garantir que quando o governo é nascer que a mãe tenha leite, garantir que durante o parto não haja grandes perdas de sangue. E isso é um trabalho que eu tenho que fazer como médico. É o meu trabalho, faz parte do meu trabalho. Porque se uma partoriante perder muito sangue no parto, diz a medicina chinesa que as depressões pós-parto são provocadas por uma deficiência do sangue, por perda exaustiva de sangue durante o parto. Portanto, grosso modo, uma depressão pós-parto trata-se como se trata de uma anemia em medicina chinesa. E isto é incrível porque eu já tratei várias depressões pós-parto com depressões que existem há 20, 30, 40 anos atrás. Esta depressão foi de acontecer-me depois de ter o meu filho X há 30 anos atrás e eu não consigo sair do que ir. Porquê? Porque em termos de medicina convencional uma depressão é uma depressão ponto. Quer dizer, mas foi pós-parto e aquela foi porque foi espontânea e aquela foi porque morreu o periquito. É tudo uma depressão, sai tudo com paroxetina, por exemplo. Estou-me a lembrar agora desta substância ativa. Em medicina chinesa cada depressão tem uma causa e a causa da depressão pós-parto em medicina tradicional chinesa é por deficiência da energia do sangue. Portanto, dizer-vos isto que o tratamento da forma e eu faço isto porque foi assim que eu aprendi e eu sou taticamente disciplinado. Portanto, aquilo que eu aprendi pratico exatamente aquilo que aprendi eu aprendi que a medicina tradicional chinesa, escola chinesa, que é a minha escola, o doente tem que ser visto de forma holística. Portanto, eu tenho que ver o doente como um todo e não como um particular. Por isso é que as minhas consultas demoram imenso tempo a serem realizadas exatamente porque eu quero ver tudo. dito isto creio que portanto, qualquer doente qualquer doente meu que tenha que ter um bebê que tenha que fazer uma cirurgia eu prepare-se doente para que as coisas forram bem. Se nos recordarmos a doutora Isabel que teve um problema oncológico e que teve aquele problema que na de não cicatrização daquela sutura ela pronto, eu depois tive que tratar aquilo já posteriormente mas imaginemos que ela já era a minha doente aquilo nunca poderia acontecer. Aquela cicatriz tinha que ter ter uma cicatrização assim em menos de um fósforo. Os meus doentes oncológicos quando são operados três, quatro dias depois estão em casa sem drenos sem nada. Isto são factos reais tenho vários que acontecem. Deixem-me só aqui dar voz a quem nos está a ouvir uma colega de medicina convencional a doutora Raquel Camargo que nos fala do Brasil é sempre uma alegria imensa ver que a humanidade ainda tem esperança no amor na medicina nos sucessos na dedicação de doutores como o nosso caro doutor Arthur que olha as pessoas como um todo que grande missão cheio de luz que o universo retribua enormemente. Muito obrigado doutora Raquel. A nossa Sandra Costa diz-nos parabéns a todas as mães valentonas que nunca desistem do sonho de ter filhos e ao doutor Arthur Papá destas crianças tão amadas pelos pais biológicos e tão mas tão desejadas obrigado por esta maravilhosa por este maravilhoso programa e pelo vosso precioso tempo vocês são realmente fabulásticos beijinho beijinho Sandra e muito obrigado pelas palavras e também da doutora Raquel Camargo também faz um trabalho fantástico no Brasil muito obrigado pelas suas pelas vossas palavras e de todos que nos seguem obrigado a todos doutora Dina fala connosco estamos com uma hora de programa eu sei eu sei eu queria lhe fazer aqui uma pergunta falou no seguimento das suas grávidas e fazer com que o parto decorra sem grandes hemorragias ou para evitar que haja realmente uma depressão pós-parto e agora eu ia lhe fazer uma pergunta em termos de medicina tradicional chinesa é possível prepararmos ou fazermos uma preparação pré-parto de forma a que o parto seja mais facilitado não seja um parto tão complicado tão doloroso eu sei que isso também depende muito da emoção depende muito das emoções da ansiedade de uma série de fatores e depende também de fatores físicos não é? portanto físicos escléticos e fisiológicos e fisiológicos mas há aí alguma parte que o doutor queira levantar o véu? sim olha como deve como deve imaginar eu não sou chamado para uma sala de partos é pena todavia tenho conhecimentos para lá estar no entanto sou pai da minha filhota e na altura quando a mãe foi para a sala de partos eu fui munido com uma caixa de agulhas e na altura portanto quando foi a altura do parto e chegou a equipa para fazer o parto foi uma surpresa porque eles não sabiam disso eles abrem a porta e vem uma doente a fazer a conjuntura na sala de partos tudo bem o obstetra sabia de que fazia e portanto até vos posso dizer que a meio do percurso houve um descolamento da placenta e na altura foi visto por ecografia e eu nessas coisas aquilo que sou perante vós também sou em termos familiares eu perguntei à mãe da minha filha se queria fazer o tratamento do descolamento da placenta por medicina convencional ou por medicina chinesa ela optou por fazer por medicina chinesa fez por medicina chinesa e 15 dias depois estava a placenta normalíssima portanto tudo o que tem a ver com problemas de gravidez todos os problemas que surgem durante a gravidez a medicina tradicional chinesa tem a obrigação para resolver e resolve com com sucesso tremendo portanto perdoa-me doutora Dina volta a fazer a pergunta que eu perdi eu por acaso eu vou eu vou buscá-lo eu vou buscá-lo o sítio onde ficou pronto o que é que aconteceu o que é que eu perguntei à mãe da minha filha o que é que estava a sentir sentia as contrações sem haver dor exatamente e perdoem-me mas eu sou assim e ela estava toda cool quer dizer está a fazer contrações mas estou bem estou tranquila estou normal está normal portanto quando a equipa chegou o parto fez-se tranquilo sem sofrimento é isso que eu quero dizer sem grandes perdas de sangue que era aquilo que me interessava porque as perdas de sangue como vos disse podem contribuir para a tal depressão pós-parto e podem também contribuir para uma falta de leite ou leite insuficiente e era isso que eu não queria portanto mesmo e já aguardei porque estas coisas estão e às vezes como não consigo falar quando as coisas me vêm à cabeça agora estamos a vir dizer-vos também que o tratamento ao longo da gravidez é importante porque muitas vezes surge diabetes sensacionais mas se estiver a fazer tratamento isso não pode acontecer pode surgir náuseas vómitos se tiverem tratamento isso não acontece portanto todos os desequilíbrios que forem acontecendo nós vamos tratando e aquele desequilíbrio nunca aumenta do volume porque ele é tratado na hora eu por norma como faço muito profilaxia o doente está sempre assintomático verdade doutora Carla? Nunca teve grandes sintomas o único sintoma que a doutora Carla foi ver a barriga a crescer de mais nada correto? era o principal Diga? Era o principal realmente era a barriga crescer o resto estava tudo bem dizer também dizer também dizer também que o a cunhada da doutora Carla chegou uma vez a telefonar-me e a dizer que estava com uma inflamação enorme na mama uma mastite que tinha surgido assim e eu estava em visão nunca me esqueço isto foi é uma sexta-feira e eu tenho que vir cá hoje fazer a compuntura para eu resolver-lhe o problema e eu ela não se deve zangar se eu partilhar isto convosco que é no fim de ter feito a compuntura eu tirei-lhe as agulhas e ela disse o que é que você fez à minha mama mas eu estou com a minha mama normal eu ao longo do tempo que estive com a compuntura senti a minha mama arrefecer e ia ficar normal se não fosse feito aquele tratamento o que é que era preciso pois é preciso antibiótico por aí fora estão a ver quer dizer resolve-se o problema rapidamente e aquilo não foi longe foi um problema que foi corrigido surgiu na sexta na sexta fez a compuntura e quando saiu do tratamento já é normal tratar de fazer tratamento eu adoro aquilo que faço mas mas a infertilidade é muito gira porque vemos o nosso trabalho ali a ser feito claro que o primeiro trabalho é a travessia do deserto mas depois quando a barriga começa a crescer é lindíssimo e depois este sorriso não há nada que pague é verdade ó doutora isto leva-me a concluir que falando no parto da sua filha da forma como falou portanto um parto sem dor foi no fundo um parto sem dor um parto sem sofrimento quer para a mãe quer para o bebê acho que cada vez mais a medicina integrativa faz sentido por dois motivos eu por exemplo com os quatro filhos eu só de um é que levei a epidural mas epidural é uma anestesia certo que pode ter algumas consequências e efeitos é sempre uma anestesia nem que não seja ficar com uma dor prolongada e há pessoas que prolongam durante anos a dor da epidural sim isso por acaso eu não tive mas conheço conheço algumas amigas que se queixam ainda hoje se queixam e já têm os filhos mais crescidos que os meus e os meus já são bem crescidos como a doutora sabe mas isto está à conclusão de que em vez de estarmos portanto a injetar químicos produtos químicos portanto conseguir fazer uma anestesia conseguir anestesiar conseguir tirar a dor porque na epidural fazes exatamente isso portanto nós sentimos as contrações mas não sentimos dor portanto algumas pessoas até sentem dor eu por acaso não senti é realmente fantástico não é? quer dizer como é que mas quero que eu lhe diga ainda quero que eu lhe diga uma coisa fantástica para além de tudo que eu deixo a ouvir imagina que o bebê não está para nascer e ele não está alinhado para nascer sim é possível através da acupuntura que ele mexa e se coloque alinhado uau é possível provocar o movimento dele para para o local de nascimento portanto Portugal exatamente exatamente isso é parte de gira mas claro que estas coisas isto é tudo muito giro estar aqui a falar mas eu há bocado mostrei-vos mostrei-vos a minha a minha tese de mestrado nesta área portanto isto tem muitos anos de trabalho muitos anos de estudo e eu continuo a fazer esse trabalho de investigação nestas áreas e por isso é uma área que consigo estar aqui a falar e como vocês sabem não tive tempo para estar a preparar o programa hoje e estive aqui a falar tranquilamente sobre sobre infertilidade e posso estar aqui um dia inteiro a falar sobre isso tenho capacidade para isso porque leio muito sobre este e outros temas mas é uma área linda é uma área muito linda eu queria fazer mais uma pergunta acho que ainda temos aqui de dar voz aos nossos ouvidos pronto falou há pouco que a acupuntura permite que consigamos virar o bebê se ele não estiver na posição própria para nascer correto? sim pronto afirmativo afirmativo nós sabemos que muitas vezes temos que fazer cesarianas não só por esse motivo mas por outros também o que significa que mas por este também eu falei por causa disso eu falei por causa disso eu por acaso o meu filho mais novo estava tão mal posicionado que ele nem cesariana me fizeram foi forceps foi assim pronto mas como já era ao quarto também olha a coisa 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 mas estava eu a dizer e começo para aqui depois a devagar que muitas cesarianas muito provavelmente poderiam ser evitadas com a utilização da acupuntura no momento do parto certo? não estou a falar só no facto da posição do bebê mas outros problemas que acontecem outras situações que podem mas completamente há doentes há doentes portanto há mães que estão no momento do parto e fazem uma hipertensão e fazem portanto de imediato vão para um bloco operatório portanto e eu sei que a acupuntura poderia reverter essa situação por exemplo é uma situação sem dúvida mas sem dúvida eu deixe-me só dizer-lhe uma coisa este em muitos casos este em muitos casos por exemplo síndrome do túnel cárpico sim estes casos praticamente não precisam eu ainda não tive um único caso ao longo de 20 anos de prática clínica que tenho o único caso desfalhado no síndrome do túnel cárpico mesmo em doentes já intervencionados e que surgem com sintomas portanto não não mas este este caso que diz é um facto eu quando toquei no assunto eu toquei no assunto exatamente por causa disso eu tenho uma doente que que é minha doente que pronto ela foi minha doente por uma questão emocional entretanto decidiu já andava bem decidiu decidiu engravidar e portanto temos ali um risco agravado de de uma hipertensão na gravidez que é sempre um problema que pode provocar aborto pode provocar inclusive é pôr em causa a vida não só da criança como da mãe e na altura falou-se que havia um risco que se calhar não devia engravidar porque era hipertensa ter noção disso e tal fez uma gravidez tranquila com as suas tensões normalíssimas e a senhora hoje nem sequer é hipertensa ela hoje não é hipertensa a Maria nasceu a Maria é uma bebê lindíssima que tem para aí dois anos também já foi minha doente e ela fez uma gravidez tranquila sem absolutamente nada portanto é interessante esse acompanhamento por isso é que para mim é importante acompanhar a gravidez exatamente para ir colmatando alguma coisa que surja e que possa pôr em causa um trabalho que tem meses portanto daí a importância para termos para que a criança nasce sadia prepara uma coisa as pessoas muitas vezes não têm noção que se os nossos progenitores não tiverem muita saúde a criança não pode nascer com muita saúde ela até pode nascer com saúde agora mas passado poucos anos ela começa a ter problemas porque a energia dos progenitores já não era muito boa exatamente não pode nascer uma grande árvore é um bocado isto deixe-me só aqui dar voz à Tânia e a Isabel que volta outra vez à conversa dizendo uma coisa interessante ela foi a minha doente oncológica e ela própria diz isso e portanto eu estou à vontade para falar porque ela própria diz isso e ela diz assim de verdade ainda hoje me gabaram a cicatrização no hospital de Coimbra hoje e ela já não é minha doente pai há dois ou três anos mas ela foi preparada para fazer uma intervenção bastante complexa bastante complexa muito sublinhada e ela diz ainda hoje me gabaram a cicatrização no hospital de Coimbra minha doente Anabela Xavier diz boa noite a ambos o doutor António Pereira Gomes volta à conversa dizendo parabéns pelos interessantes conhecimentos obrigado doutor Gomes e obrigado senhora Anabela diga doutora Dina temos que morrer às 17 eu sei pois temos que morrer às 17 temos que ir embora mas olha eu só lhe queria dizer que eu gostava muito mas já não posso engravidar não é pronto já não estou em idade para embora o doutor diga que eu só tenho 30 anos mas já não estou em idade para mas pode ter a certeza que se eu engravidasse o doutor Iá antes de eu entrar no bloco de partes quem entrava era o doutor primeiro como é que é esta linguagem exatamente só depois é que eu entrava só depois do doutor lá estar é que eu ver ver para querer ah está ali o doutor Arturo muito bem agora eu entro acho que é um tema maravilhoso principalmente porque eu gosto muito eu gostei muito de ser mãe e gostei muito de ser mãe gostei muito de estar grávida acho que foi dos momentos mais maravilhosos da minha vida e acho que a doutora Carla deve saber disso é é assim simplesmente flutuante fantástico e este tema acho que é muito interessante é um tema muito interessante a infertilidade a maternidade acho que podemos doutor um dia destes fazer mais programas ligados não só à infertilidade mas à maternidade acho que era algo que 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 ia dar que ia dar algum algo a doutora Dina aí aí é catedrática não é? pois eu sou catedrática é verdade é verdade quatro não fui ao quinto e não fui ao quinto porque nessa altura eu andava assim já a pensar e já estava com 47 anos veja lá portanto eu achava para mim naquela altura não tinha importância nenhuma como ainda hoje não tem mas olha deixa eu dizer uma coisa uma vez surgiu-me uma doente com 50 anos queria engravidar e e o ginecologista dela disse-lhe que e eu vou citar porque nunca esqueci isto os ovários já estão falidos não podem engravidar eu tive um estágio na China e levei este caso para a China quando lá assistia e disseram isto está correto só tens que dar tempo para que isto tenha sucesso deixa ficar assim mantenha o tratamento que ela vai voltar outra vez com os ovários a funcionar e funcionaram depois lembrou-se que se engravidasse a criança com 10 anos ela tinha 60 anos e então já era velha para ser mãe no entanto eu consegui-lhe pôr aqueles ovários a funcionar de novo direitinho uau sim vejamos estavam falidos mas não estavam não estavam em menopausa pré-menopausa pré-menopausa a doutora Isabel Gonçalves diz eu devia ter conhecido a doutora Artura há 26 anos atrás pronto pois e eu também há 29 anos atrás porque não tinha que ser não tinha que ser foi não mas como sabe todos os meus quatro filhos foram prematuros pois isso é que eu tenho eu tenho um útero quase um útero infantil e portanto eu do primeiro não sabia e depois do primeiro o primeiro nasceu com 27 semanas e depois foi feito um estudo o porquê da prematuridade não é? e me disseram logo não não posso ter mais filhos não posso ter mais filhos não vou ter mais filhos e tudo estão cá estão cá todos saudáveis de boa saúde e portanto nada foi impedimento mas calculo que se tivesse conhecido o doutor Artur na altura a coisa tinha corrido se calhar é que depois é assim repare eu fui aumentando o número de semanas conforme aumentando o número de estações eu aumentando de 20 de 20 passei para 30 de 30 passei para 32 de 32 para 34 pronto e acho que com o doutor eu ia chegar às 40 semanas mesmo ou às 38 já não é possível e portanto como já não é possível fica para uma outra uma outra vida numa outra numa outra altura que eu passo por cá por esta vida terrena e me encontro de novo consigo Carla doutora Carla lá estou eu que falta de educação a minha hoje estou assim um bocadinho como falta de educação peço desculpa não é problema desejo-lhe acho que vamos terminar o programa não é doutor não sei se quer deixar alguma mensagem mas hoje vou deixá-lo portanto a chave de ouro hoje vai ser por assim vou-me despedir da Carla vou-lhe desejar um parto bonito pequenino assim mora muito pequenina que seja muito feliz que seja uma família linda que o vosso filho nasça com muita saúde e que tudo corra pelo melhor mesmo dentro do panorama que estamos eu acho que tudo vai correr bem e não vai haver problema nenhum gostei muito de a conhecer gostei muito de conversar consigo ontem à noite aquele bocadinho aquele pedacinho hoje ao final da tarde também vamos falando e não se esqueça dê-me também notícias quando o seu bebê e o do doutor Artur também muito obrigada por tudo pelas suas palavras maravilhosas e que foi realmente ele cá estivera eu vou vos informar queremos ser informados com todo o gosto bom despedir então dos ouvintes para então dar a chave ao doutor Artur para fechar o programa desejo a todos os nossos ouvintes e aos nossos seguidores um resto de uma boa semana um bom jantar uma noite serena e que apesar de toda esta balbúrdia que temos no mundo mantenham as emoções serenas e protejam-se um grande beijinho um grande abraço para todos eu vou até o fechar não antes dar a voz a quem nos ouve a uma querida amiga e ex-colega de escola da enfermeira Paula Amaro que diz maravilhoso pois fazer a rotação da cabeça do bebê é terrível passei por isso e foi a maior dor uma dor que fiquei anestesiada depois o meu filho estava em sofrimento várias horas já quando tinha as contrações ele fazia bradicardias e claro assim que nasceu o pediatra já o aguardava e tinha o estômago cheio de mecónio e posso dizer e posso dizer-vos não é nada fácil bem doloroso esse momento mas tudo compensa quando temos um ser tão frágil tão desejado nos nossos braços era muito bom doutora Isabel obrigado pela tua intervenção que é sempre sempre oportuna muito obrigado a doutora Isabel Gonçalves disse mas eu tive 14 em fertilidade e depois a enfermeira Ana de Oliveira Tomás de França diz-nos uma boa noite obrigado por este tema muito interessante aprendi muito e sempre confiante no doutor Arturo um abraço até breve e mais uma vez tudo bom à Carla fico à espera da boa notícia dizer-vos antes não há parte não há parte doutor qualquer dia nas nossas rúbricas temos que começar logo no início do programa a pôr nasceu o menino tal nasceu a menina tal nasceu o menino tal no dia tal no dia tal e na hora tal a mãe é fulana tal e portanto estão todos bem temos que começar a dar essas notícias não é? antes de me despedir queria dizer-vos o seguinte que é importante dizer o seguinte que a doutora Carla quando tiver o filho tem um grande objetivo de vida dela cumprido dela e do engenheiro João que é o pai da criança Paulo é Paulo depois pede-me as amêndoas a doutora Carla portanto é um grande objetivo deste casal mas depois todo aquele desequilíbrio que ela tinha todo aquele quadro de dor que ela teve ela também deixou para trás portanto eu acho que o nascimento deste filho vem trazer uma pessoa completamente nova daquela que me chegou ao pé de mim a primeira vez portanto não estamos aqui a tratar só de infertilidade mas estamos aqui a trazer duas pessoas novas o que está a aparecer e o que é uma pessoa nova e isso enche-me de orgulho pelo trabalho feito dizer que só é possível fazer um trabalho destes quando há confiança na pessoa que está a tratar e sem essa confiança eu não consigo fazer um trabalho desta qualidade porque todos os meus casos complexos se eu não tiver essa confiança eu não consigo chegar a todos porque a pessoa entretanto desiste a meio e são normalmente processos longos em que para chegarmos aqui com este sucesso teve que haver confiança e tranquilidade a doutora Carla disse isto várias vezes ao longo da conversa que é eu sabia que eu tinha que ir de grau de grau porque havia aqui muita coisa a tratar mas eu sabia que o processo iria ter que passar por isso ok estou tranquila estou confiante vamos embora e ela ia vendo o trabalho feito e só assim é que é possível fazer este tratamento este e os outros tratamentos entretanto chega-nos aqui a cunhada da doutora Carla a engenheira Ana Moura o meu muito obrigado ao doutor Arturo sem ele não seria possível ter o meu filho Lucas e já se vão três anos quase quatro nem sequer sabia que já ia tanto tempo obrigado obrigado eu pela sua intervenção e obrigado por dar o meu trabalho como referência portanto agradecer-vos às duas por este belíssimo live obrigado a vós lá em casa que nos tem acompanhado e espero que tenham gostado desta live é sempre interessante quando falamos de vida de amor e também de medicina chinesa que é a minha grande paixão em medicina homeopática uma excelente semana a si doutora Carla a si doutora Dina e a vós todos obrigado doutor sejam felizes e dizer-vos que a melhor compensa que eu tenho no meu trabalho não é o dinheiro que me dão mas sim a gratidão que tem pelo meu trabalho e o sorriso giríssimo que esta futura mãe tem isso para mim já é maravilhoso obrigado obrigado pela vossa presença e pelas partilhas que irão fazer desta live bem-hajá a todos obrigada boa noite muito obrigado